Olha gente, choveu forte, muito forte em BH e região metropolitana na noite de sábado para domingo. Via expressa, até um sofá apareceu no meio da água, olha lá na pista cara, até sofá, não sei de onde veio, próximo ao bairro Califórnia, região noroeste. A via ficou completamente alagada e o trânsito bastante complicado. Defesa Civil registrou 67,6 milímetros de chuva, é chuva que não acaba mais viu. Em algumas regiões, como a da Pampulha, em apenas 10 horas choveu 34% do volume esperado para todo mês de março. Uma ambulância do SAMU tombou durante a madrugada, três ocupantes tiveram que ser socorridos por outras equipes também do SAMU. O negócio foi feio, viu gente? Olha aí, a ambulância do SAMU acabou virando, três ocupantes tiveram que ser socorridos pelo SAMU mesmo, muita água, muito problema. Vamos ver agora vídeos que recebemos da chuva em contagem. Várias ruas e avenidas ficaram alagadas. Bairro Chácaras, Califórnia, Água Branca e São Joaquim. Alguns pontos de se transformar em verdadeiros rios, né? Motorista preferido não se arriscar por causa da correnteza que você vê aí. É muita água, meu. Olha lá, meu filho. É água que acaba mais. Ó, choveu pouco. Não choveu tipo 5, 6 horas, né? Mas choveu muito em pouco tempo. Muito em pouco tempo. O que transtorno vai ter que causar. Não tem como. É muito difícil não causar transtorno, né? Olha cá. Tá vendo ali um carro vermelho ali no meio da água? A pessoa não vai tirar. Deixa lá, depois pega. Outra coisa. Uma das principais entradas do bairro Camargos, na região oeste da capital, tá destruída. Olha isso daí, gente. Parece um cenário de guerra, né? Mas não é não. Foi a água que passou. Placas de asfalto foram arrancadas depois do temporal do final de semana. Dá uma olhada aí. Que coisa de louco. A sensação é de que um terremoto atingiu a região. O asfalto destruído foi consequência do temporal e, segundo os moradores, da falta de uma rede pluvial para receber a água da chuva. Percebeu o seguinte, que o bairro não tem uma captação da água pluvial, né? E aí, esta água vem de todo o bairro, na parte superior, e se aloca aqui nesse local, aonde vem a trazer esse transtorno totalmente. O asfalto não suportou a pressão da enxurrada. É que, mais uma vez, a água formou um rio, aqui na rua Maria José de Jesus, no bairro Camargos, na região oeste da capital. Em alguns pontos, como este, as placas se soltaram por inteiro, deixando um cenário de destruição. É a entrada principal do bairro Camargos quando acontece isso. É um transtorno para todos os moradores, motoristas, todas as pessoas, inclusive agora que não está tendo metrô. Neste quarteirão, os moradores estão praticamente ilhados, porque não dá para tirar o carro da garagem. Neste outro trecho, a frente do restaurante do Antônio ficou assim. Este vídeo foi feito na manhã seguinte ao temporal. A churrada tem, mas foi arrebentando, foi tudo. Aí você viu, na porta do seu restaurante, mas arrebentou o asfalto, foi tudo. E esta não é a primeira vez. Este ano mesmo, devido a esse início de chuva que nós tivemos neste ano, já houve esse problema aqui. Então, esta obra aqui já foi concluída umas três vezes este ano. Na última obra de recapeamento, este ano mesmo, ele chegou a questionar o serviço feito aqui. Jogaram a terra em cima deste buraco que está aqui, que vocês estão vendo neste momento, e não socaram a terra, né? E em cima da terra, solta, jogaram um pinche e jogou o asfalto. Eu questionei o motorista, né? Para saber dele o porquê que ele não iria socar a terra que ele estaria jogando ali para dar firmeza para o asfalto. Ele virou e me disse com a cara de deboche que o serviço era feito daquela forma. Para a presidente da Associação de Moradores, o problema é que a calçada, do outro lado da rua, e o córrego onde termina a tubulação, já pertencem à contagem. Como é limite de município com Belo Horizonte, ninguém assume a responsabilidade. Desde 2012, a gente já foi no secretário de obras de contagem, já fomos no secretário de obras de Belo Horizonte, nos escutaram, mas nada foi resolvido. E aí a gente pergunta por quê? Até quando a gente vai ter que brigar, chorar, né? Se humilhar para o poder público, resolver um problema que é de responsabilidade, porque o PTU está sendo pago, né? E está todo mundo em dia. Agora, quando as coisas acontecem lá na Prudente de Moraes, lá na Savasso ou outros, por que lá se resolve do dia para a noite? Camargos vai virar o quê? Divisa de município? E aí, então, a gente, nenhum dos dois poderes vão olhar por nós? A Copasa fez uma vistoria na rua, tampou a boca de lobo e colocou um cavalete sinalizando o buraco. Por enquanto, foi só. Os transtornos prejudicam moradores, comerciantes e quem passa pelo local, que fica a um quarteirão da Via Expressa, um dos principais corredores de Belo Horizonte e da Grande BH. Vem a prefeitura aqui, depois que a gente aciona ela, faz um serviço meia boca, muito mal feito, né? Porque eles não veem a causa. Eles veem, fazem e tampam o que está ruim. Eles não veem a causa do problema, porque tem que trabalhar a causa. Trabalhando a causa, resolve o problema. Bom, vamos lá. Nós estamos atrás. A Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana da capital mineira informou que os reparos no pavimento da rua Maria José de Jesus, no bairro Camargos, estão previstos para serem concluídos até o fim deste mês. Nós também questionamos as prefeituras de BH e de Contagem sobre a possibilidade de uma obra para a construção de uma rede de drenagem da água de chuva. A Prefeitura de Contagem esclareceu que a rua fica nos limites de Belo Horizonte. Por isso, a Administração Municipal de Contagem não possui jurisdição para fazer intervenção no local. Já a Prefeitura da capital ainda não respondeu e estamos aguardando.